Agora estamos na parte do... Da savana, amor, tu fala? Estamos na parte da savana. A gente tentou ver o hipopótamo aí, mas não deu. A gente vai tentar voltar depois pra mostrar pra vocês. Onde você tá indo? Eu tô indo aqui no mapa. Ele tá perdido. Ele tá perdido, gente. Aqui é a parte dos flamingos. Bonitinhos, né, amor? Aham. Temos pinguim também. Tem um pinguim aqui. Olha esse inteiro. Olha ele. Tá com a minha amiga ainda. Tá voltando lá, amor? Aham. Correndo atrás do outro. Olha ele, tá vindo outro ali. Vai empurrar ele. O pulinho. Ah, vem andando, rapidinho. Olha, gente, os pandinhas. Os pandas vermelhos, né, amor? Pandas vermelhos. Que é do filme, que eu gosto lá. Acho que é Red, né? Red. Da Disney. Da Disney. Da menininha que se transforma num panda vermelho. Que lindo. Um rabinho pra vermelho. Um rabinho pra vermelho, sabe? Um ali. Vamos ver se consigo focar pra vocês. Olha que fofo, dormindinho. O rabão. Amor, olha a carinha dele. É muito fofinho. Olha, que fofo, amor. O meu avô é muito fofinho. Olha, até deu uma caradinha no vídeo aqui também. Hum, de mim, né? Olha, olha. Nossa, é muito fofinho. Olha, fofo, fofo demais. Olha, olha. Olha. Olha, um para também, né? Uhum. Pô, gente, olha que lindo. Parece um cachorro. Caramba. Parece um cachorro. Olha ele lá. Tá lindo. Cara, mas olha o tamanho dele. Olha a cabeção. Ai, amor, parece um cachorrão bonito, amor. Sim, mas é um senhor cachorro, amor. Se eu visse na rua, eu ia achar que é um cachorrão. Olha o ancestral do Mandiu, amor. Você tem noção que isso daí é o primo do Mandiu? Gente, olha só que coisa mais fofa. Não parece um cachorrinho, gente? De verdade. Tem que imaginar que todos os cachorros são descendentes dos lobos, ó. Cabra da... Como que é? Cabra das montanhas? Olha ali, outro andandinho. Olha o jeitinho, andando. Não, ela sobe nesses negócios aqui, mas não pode ser nada. Olha, tudo desgrenhado pelo tanto que ficou se coçando na parede. Impressionante esse chifre, amor. Parece uma unha gigante. É isso. Você viu que tá... Eles acho que serram ainda. Ah, sim. Senão vai entrando, né? Bonito, né? Esse animal é lindo demais. Meu Deus. Essa daí é a Mary. Olha, parece um gatinho, parece a Yuki brincando. Olha as patinhas da Yuki ali, olha, os dentinhos da Yuki, olha. Ela gosta das folhinhas. Temos corujinha também. A zebra, a zebra ali, a bundinha da zebra, e a girafinha ali. A zebra, a zebra, a zebra. A zebra ali, olha. A zebra, a zebra. Tem outro ali escondido, gente Não tinha visto Olha ali Muito bonito esse Como que é o nome desse bicho aí, amor? Como que é o nome desse bicho? Não sei não Antílope, que se eu não entendo Olha que bonito, gente Mas qual antílope? Muito bonito Gente, agora aqui é outra visão mais de cima Dos mesmos animais A girafinha Esse bicho que a gente não sabe o nome Outra girafinha ali E a zebrinha A zebrinha foi pra lá agora A zebrinha A gente não tinha visto ela assim Só a bunda dela A girafa passando pelo meio da árvore Puxando alguma coisa Ih, ela saiu, amor No que bom que a gente veio pra cá Parece meio manjo Parece, amor Os bens são? Aham Olha, as dedinhas do pé dele Três dedos gigantes Ué, não sabia que o financierante Era até um beiçudinho Olha, que beiçudo Um beiçinho de pataçada Olha, correndo Vai Até mais pra cá Pisa de amortecida Uhum Gotuzinho Aham Queria ter um pé desse Um pézinho almofadado Tá usando pantufinho Uhum Um 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 Puxa 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 As orequinhas tão bonitas Aqui é a casa dos répteis, é uma tartaruga Uma tortuguita Que fofinho, parece simpático esse Parece de mentira aquele ali, sério Mexendo a cabeçinha, não é de mentira não Mais tartarugas, o que é tartaruga? Não sei, mas são fofinhos O outro querendo encochar em cima do outro ali Gente, tô numa encoxada Olha ali Tá atrás, ó Quer ir atrás Ó Ó Tá chegando Tá chegando aquela época do ano, né? Olha 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 Tá amor, tá, tá tentando pro pé Tá? Ó Ó, tanto que tá com a boquinha aberta Quando tá com a boquinha aberta Porque tá... Gente, cena pra mares de 18 Olha Gente Que cena Vai andando Vai andando junto, né? Meu Deus Olha Esse gatinho lindo Aí vindo aqui pro lado Temos cobra Uhum Olha a carinha dela Cobrinha Olha aí, amor, o que que tem? Aqui tem uma cobra escondida debaixo da areia Olha Olha onde que tá a cabecinha dela Lá no canto Um pouco mais pro lado Ah Ali, ó Meu Deus Ela tá escondida aqui Não sei se tem mais de uma Mas ela tá dando toda essa volta aqui Sendo lá Que doido Você admitiu, né? Temos um jacarezinho simpático Aqui Esse é a menina Dá até pra fazer pra mim, né? Não devem morder muito forte Olha os dentinhos Uhum Dentinhos Nossa, que feio os dentes dele Ah, mas os dentinhos dele Acho que tão lixados, ó Hum Sim Ai, tem uns peixinhos aqui também, ó Mas aqui o jacarezinho Os dentinhos E a carinha Os dentinhos A carinha Engraçado Mais jacarezinhos dormindo Fofinhos Aquele ali parece que ele tem alguma Uma deficiência Aham, uma deficiência na mandíbula Eu acho Que tozinha O outro é bem bonitinho, ó Parece de desenho Parece E o outro tem uma deficiência mesmo, tadinho Uhum Gente, tem um lugar aqui, né? Pra fazer comidas, né? Foodzoo E também tem umas lojinhas aqui Mostrar aqui pra vocês também, ó Pelo parque todo tem tipo uns foodtrucks Você pode pedir as coisas e comer, tá? E também tem as maquininhas também, né? De bebidinhas Tem por tudo Eu vi de sorvete também Que isso Olha o Daniel Ó, a gente tem aqui, né? Mostrar pra vocês os valores Tem uns negócios de, ó Tem um fatidog gigante do pescoço de girafa, ó Dogo Tem um steak ali Uhum Que os valores São preços bem bacanas, na verdade Tem crepe Bebidinhas Uhum Tem cafés também Gente, terminamos aqui Fazer o tour no zoológico Então, né amor O vídeo de hoje é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo E não se esqueçam aí Que vai ter outros vídeos aqui em Osaka Que eu vou estar postando aí pra vocês Então, um beijo E até o próximo vídeo, Japuka Obrigado, pessoal